Desde que a lei seca começou a valer, em junho de 2008, a Polícia Rodoviária Federal já realizou quase 3 milhões de testes de bafômetro com motoristas em todo o país. No ano passado, foi feito em média um teste a cada 45 segundos. Veja na reportagem de Ana Gabriela Salles. Dirigir alcoolizado continua sendo uma das principais causas de acidentes e mortes no trânsito, segundo a Polícia Rodoviária Federal. O último balanço da PRF mostra que de janeiro a março desse ano, já foram feitos mais de 170 mil testes do bafômetro em todo o país, o que resultou na prisão de 2.580 motoristas flagrados dirigindo embriagados. Desde 2008, a Polícia Rodoviária Federal já tirou de circulação mais de 84 mil motoristas embriagados. Se nós imaginarmos que 10% desses motoristas se envolvessem em acidentes com mortes, nós teríamos aí pelo menos 8 mil mortes. Então, com certeza, a lei veio, ela pegou, ela precisa de alterações, de melhorias, sim, mas ela trouxe principalmente um grande lucro para a sociedade. Desde que a lei seca começou a valer, em junho de 2008, já foram quase 3 milhões de testes. O aparelho mede o teor de álcool no organismo do motorista pelo ar que vem direto do pulmão. Basta soprar e o resultado sai imediatamente. Uma pequena quantidade de bebida alcoólica detectada já é suficiente para alterar os reflexos do motorista e oferecer risco no trânsito, mesmo que ele não apresente sinais claros de embriaguez. A legislação determina que a gente possa ingerir para dirigir somente até 0,10 miligramas por litro de ar alveolar. Acima disso é feita a infração de trânsito e acima de 0,30 passa a ser crime de trânsito. Entretanto, a gente só consegue perceber que uma pessoa está embriagada acima de 0,40 a 0,50. Só que os efeitos nocivos do álcool em relação aos reflexos, a capacidade motora, já começam a acontecer nas primeiras doses, ou seja, exatamente ali naquele início de 0,10 miligramas. Vale lembrar que mesmo que o condutor do veículo se recuse a soprar o bafômetro, ele pode ser punido se for flagrado dirigindo alcoolizado.